Seria bom ter boas notícias agora. Não se preocupe, gostosura real. As boas notícias chegaram. Entrega especial. Manuseie com cuidado. Reggie e Mindy, você só pode estar brincando comigo. A Fiona concordou em nos ajudar, mas ela disse que precisava do bonde. Eles não estavam na cadeia também? Eles estavam, mas acabei dando um jeitinho. O bom de ser rainha. Como está o meu priminho favorito? Bem, eu acho. Eu espero que não esteja magoada com nossa pequena confusão no Natal passado. Confusão, é? É. Você me sequestrou. Ok, magoou. Que estresse. O que vocês acham da senhorita Donatelli mostrar o quarto de vocês? Por aqui, por favor. Me-a-au. Ah, claro. É... Me-au para você também. Rrrr. Rrrr.